Hoje tem pequiçaria? Tem, sim, senhor. Hoje tem magia? Tem, sim, senhor. Hoje tem macumbaria? Claro que tem, sim, senhor. Rio de Janeiro, Cidera Assombrosa, domingo, dia 1º de novembro, véspera do dia dos mortos. E os mortos sairão de suas tumbas como zumbis putrefatos, sedentos de sangue, divisas e defesas. YouTube, YouTube, olha o chocolate chegando. A partir de agora as bruxas estão à solta nas redes sociais da Rádio Revolução. Poções mágicas, incensos, sopa de asa de morcego no caldeirão perdente, velas aromáticas, macumba com galinha preta e farofa, simpatias para trazer a pessoa amada em três dias, ciganos, magos, bruxas de todas as espécies, estão hoje invadindo o programa mais assustador da Rádio, que é louca por você. E para dar toda vazão esta bruxaria, nada mais pavoroso do que o programa que está começando neste exato momento, aqui na sua TV, Rádio Revolução Web, vai FM, agora pelo canal do YouTube da Rádio, que é louca por você. É o programa Chocolive, live, 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 live. Eu sou maluco, eu sou doidão, sou eu, o Bruxolati, o feiticeiro das lives da Rádio Revolução. Abracadabra! E no Comandante, está a maquice virtual, o locutor, o comunicador, o apresentador mais enfeitiçado do rádio, enfeitiçado, Fernando Chocolati, o locutor que adora fazer uma live. Eu, eu, eu disse eu e também com vocês, até as três e meia da tarde, com pouca notícia e muita bruxaria. E muitas criaturas medonhas, horrorosas e pavorosas estarão acompanhando o nosso programa em nossas plataformas digitais. Lobisomens, Vampiros, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Botoqueiro Fantasma, Gaspazinho, Esqueleto, E.T. Bilu, Chupacabra, Mestre dos Magos, Mr. M, Mulher Barbada, A Grávida de Taubaté, Bruxa dos 71, Jeiso, Fred Kruger, Tchuk, Geleia, José Odin, Fordeliz, Regina Cazé, Homem-Bestruz, Sogras, João Dória, Jair Bolsonaro, Covid-19, candidato a vereador, a Loura do Banheiro, o Lé de Branco, Léo Ribeiro e muito mais. Esse é o perfil do público que acompanha o nosso assustador programa. A meia-noite eu levarei a sua alma. E você, amigo YouTube, tem, se quer manter contato com a gente, é muito simples, é muito fácil. É tão fácil como encontrar político que ele escudiu dentro da cueca. E isso não é cruxaria, é paquifaria. Acompanha nossas redes sociais. O nosso site é o seguinte, www.radio.com.br O nosso Facebook, www.facebook.com.br O nosso canal do YouTube é o TV Rádio Revoluconweb.com.br E o nosso canal no Instagram é Rádio Revoluconweb.com.br E se você quiser mandar um e-mail para esse bruxolato aqui, é o contato arroba rádio Revoluconfm.com.br Mas eu não consigo fazer essas porções básicas, essas magias, essas ducharias sozinho. Eu sempre tenho os meus assistentes aqui para ajudar a fazer esse chocolate com o caminho em ritmo de Halloween. Então vamos ao boa tarde a ele. Olá, o nosso querido, o nosso comunicador, o nosso comunicador, o nosso imitador. É gente que faz. Seja bem-vindo ao Caldeirão do Inferno, Alessandro Falhás. Muito boa tarde, mago bruxolato. O mago politicamente incorrelo. É o mago que já morreu por solstar a caveira nesta cara. A machadinha na cabeça indica que você foi morto com uma machadada do lenhador. Que cruel. Muito cruel. O mago bruxolato. Depois da meia-noite, o lobo late. Aliás, eu queria dizer, meu querido Alessandro Falhás, que quando eu adquiri esse material para fazer o Chocolive de hoje, eu tinha muitas bruxas me atendendo na loja lá de Madureira. Boa tarde. E elas não estavam fantasiadas? Não estavam, não. Porque ali é a fantasia do dia a dia. Agora vamos a ele, o nosso outro. Ele com a sua cara redonda, a sua cara risonha. Ele que jamais chora pelo link derramado. O nosso bruxo pimpão. Seja bem-vindo, Wagner Leite. Boa tarde, Fabinho. Boa tarde para você também. O nosso querido gordinho agora, para dar notícia, que o seu link está errado. Está vindo de outro lugar e não conseguiu acessar. Beleza, que eu consigo acessar agora. Eu não tenho fantasia, mas eu posso imitar o homem sem cabeça. Assim, bandido. E aí, mano, vamos afetar a badalinha hoje? Eu sou o seguinte, como diz o Farnage, eu estou seguindo aqui as orientações da OMS e agora eu sou de máscara para cima e para baixo. Não é, Farnage? Temos que seguir as orientações da OMS, não é? É, organização maquiavélica dos sustos. Agora, meu querido Alessandro Farnage, estamos nesse clima de Halloween, de Dias da Bruxas. Se você tivesse poderes mágicos, se você tivesse uma varinha de fundão para realizar os seus desejos, que magia, que bruxaria, que feitiçaria você gostaria de realizar? Eu acabaria com todos os políticos corruptos e com todos os bandidos de todas as facções criminosas. E você, meu filho? Faguin deixou vazar um áudio confidencial. É, beleza, maravilha. Não, isso também é a voz do Alei se manifestando aqui nesse programa de Halloween. Foi a voz do Exu Gaveira que falou assim, eu não vou poder participar hoje da live. É, tem dois, meu querido Alessandro, tem dois Exus, tem o Exu Gaveira e tem o Exu Gaveira. A porcarina ficou com o Florento. Que merda. A prova do crime aí, ó. Meu querido Vaguinho, se você fosse possuído, no bom sentido é claro, de poderes mágicos, se você tivesse poder das poções, você dentro de um caldeirão, aquele caldeirão com asa de morcego, com pata de barata, com sopa de pedra, com bico de urubu e outros bichos peçonhentos. Que magia você gostaria de fazer para satisfazer as suas vontades? Ah, eu queria ter bastante dinheiro. Eu queria sair desse dinheiro. Eu queria ter bastante dinheiro. Mas como eu não posso trabalhar? Bom, vocês podem notar que um de nossos participantes, ele tomou um cheque sumiço, ele foi enfeitiçado, né? Alguém fez uma bruxaria, uf! E ele sumiu no ar, sumiu na natureza, foi desintegrado. Então, o programa seguirá com o Mago Bruxolati, com o Vaguinho, com o nosso querido Alessandro Falais. Alessandro Falais, você quer fazer as ondas do nosso querido desaparecido Mago Malagueta e falar do Campeonato Brasileiro ou não? Então, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou. O Botafogo, mais uma vez... Quer dizer, a rodada se encerrou não, a rodada continua hoje. Mas no sábado tivemos jogos. O Botafogo, mais uma vez, no empate esdruxo no campeonato. Empatou com o Ceará, no Engenhão. Não consegue subir na tabela. O time está sem técnico. Já está aí, à beira da falência. Olha, Botafogo fica de olho, hein? Se você falir, o Flusão vai pegar o Engenhão. Então, ontem, meu querido Fluminense, bateu o Fortaleza lá no Castelão. 1x0 o gol do Edmonton Silva e se manteve no G4 da competição. Apenas três pontinhos atrás dos líderes e hoje é dia de torcer para o São Paulo ganhar do Flamengo para a gente ficar ali na disputa, ali no tete-a-tete, ali, tiro, porrada e bomba e secar o Atlético Mineiro também, para o Atlético Mineiro não ganhar. Tá certo? Então, esse foi o meu parecer resumido da rodada do Campeonato Brasileiro, já que como eu não acompanho os outros jogos, além do que o Corinthians venceu o Internacional ontem, né? Então, o Corinthians aí deu uma subidinha de leve na tabela, né? E o Internacional deu esse mole aí. E se o Flamengo vencer hoje, assumir a liderança isolada do Campeonato com 38 pontos e vai começar toda aquela sacanagem de novo, de cheirinho, de cheirinho, de cheirinho. É verdade, meu querido Flamengo, que é a gente que fala. Vamos agora ao nosso querido Flamengo. Flamengo sempre traz, sempre notícia interessante sobre a sua semana e seus vizinhos barulhentos. Flamengo, como foi a sua semana aí no bairro do Rio de Vaz Conceiro e seu visite também em México, coisas do outro mundo, coisas do além do mundo? Bom, pra variar, muito barulho, foguetório, batucadas, tiros, né? Muita metralhadeira rolando aí, tal, roubo de cabo de aço, de telefone, internet, TV a cabo. Roubo de quê? De cabaço? Não, TV a cabo. Roubo de cabo de aço. O ramo tá evoluindo, hein? Eu já ouvi falar de venda de cabaço agora, roubo de cabo de cabo de cabo de cabo. É, é um ramo totalmente novo e extremamente competitivo. Muito competitivo. Meu querido Vaguinho, você acabou de falar aí, batucada, pagode, barulheira, tiro por alto. Você diria que o seu bar, aí no Rio de Vaz Conceiro, é um Halloween todos os dias? Não, não. Não me mexe, você tem que, só pra você ter uma ideia, aqui no prédio dá muito barulho estranho, no André Gagre no Play. Você vê que não foi passando assim, não rola nada, não. Tem que tentar ver, cara. Tem que tentar olhar o mundo sem cabeça aqui. Tá certo. Vai o mula sem cabeça, vamos lá. Por falar em prédio que acontecem coisas estranhas, eu, poucos dias atrás aí, infelizmente eu não encontrei mais o anúncio. O anúncio deve ter sido retirado do site. Mas eu encontrei na OLX, na parte de aluguel de imóveis, um anúncio de um rapaz que tava querendo colocar um apartamento pra alugar na Vila Valkyrie. A pena que eu não tirei print também, né? Mas o cara tava querendo colocar um apartamento pra alugar na Vila Valkyrie, e ele disse o seguinte, que o principal motivo dele querer sair do apartamento é porque ele tava sofrendo constantes abduções alienígenas. O principal motivo dele querer sair do apartamento. Ou seja, ele tá querendo mudar de casa, de residência, pra saber se a implicância é com ele ou se é com aquele endereço. Se ele sair e continuar sendo abduzido, o negócio é com ele. Se ele sair e o novo inquilino for abduzido, aí ele se livra da bomba. Nunca mais vai sofrer experiência de inquilino. Então a reclamação dele é essa aí. Alô, o pessoal aí dos direitos dos aliens aí, vamos reclamar isso daí, porque o rapaz se sentiu incomodado de tanto ser abduzido. Então vamos abrir uma sociedade protetora dos abduzidos por alienígenas pra tentar reduzir o trauma do moço aí, do rapaz, né? Alienofobia? Alienofobia. É, o cara... Tem fobia, ET, é heterofobia. Nossa, é pra dizer que tem fobia. Como diria aquele personagem que trabalhava com ET, com ET, com ET. Vamos ET, vamos ET. O E.T., antes dele morrer, ele comprou a panela de pressão, só pra ver se você quiser de pressa. Farai, eu não sei se você checou, você é bem mais alto que eu, Malaguia, não sei se você lembra como é que o E.T., o personagem do E.T. apareceu no programa do Ratinho, não sei se você lembra. Hum, não lembro como é que ele apareceu no programa. A verdade foi o seguinte, o Ratinho, agora que tá na SBT, o programa dele tá mais light. Mas quando a gente fazia na Record, era muito baixo nível. Você sabe que a gente adora isso. É, mas no SBT foi baixo nível também por um bom tempo, né? Depois que melhorou, né? Ah, sim, mas quando tinha o Ratinho livre na Record, é muito bom. O Ratinho livre, eu adorava o Azulão, eu adorava o Azulão. Solta o Azulão! Solta o Azulão! Uma vez ele falou que ia lançar um clipe, aí o Ratinho falou, você vai lançar um clipe? Ele levou, ele puxou um clipe de papel do bolso, e aqui ó, aí jogou pra plateia. Aí o que acontece aí? Aí toda semana levava uma bizarrice. Aí toda semana falou que tinha o que era do E.T., e que toda semana... Aí toda semana enrolava, fazia que nem o João Kleber, né? Enrolava, enrolava, enrolava. Aí toda semana ele colocava uma caixa enorme no palco. Será que vai ser hoje? Hoje vai ter que rodar no mistério? De onde veio esse ser misterioso? Esse ser mitológico? Esse ser do outro mundo que está assombrando... Que está assombrando a cidade e tal? Aí aparecia aquele depoimento das pessoas. Tem depoimento fake, né? Eu vi, sim, esse bicho estranho de três patas. Eu estava passando na estrada, meia noite, eu ouvi ruivos saindo do Matagal. Porque elas conversas todas. Viu chupacaba? Ainda não tinha o Ratinho, colocando o Ratinho. Resolvi abrir a caixa, saiu o E.T.U. baixinho. Eles saíram da caixa, só de suco, porque ele bateu em todo mundo. Porque agora eles pegaram ele na rua, colocaram ele dentro da caixa, prenderam ele. Aí saíram da caixa e começaram a bater. Eles batem no Ratinho, eles batem no Aceitona. Que sacanagem. Olha... Que sacanagem. Tinha a dupla de irmão, né? Azeitona e caroço. Isso, azeitona e caroço. Eu lembro, eu lembro. Tinha um... Acho que ainda tem hoje no Ratinho, aquele... Vai, sombra! Aquela que a gente tava lá. Sombra, é. É isso aí, Ratinho! Hoje temos teste de DNA. Aí veio o Xaropim... Rapaz! É o Xaropim. É, aí tinha o... Depois apareceu aquele filme do Xaropim, aquele tunico. Aquele boneco era um pó, aquele tunico. Meu Deus do céu. Era mentira... A primo do Xaropim, primo do interior, né? É. Não, o Xaropim não. O Xaropim era show, o Xaropim. O Xaropim era legal. O tunico era chato pra caramba. Aí tinha o... Aí depois apareceu o Rodela, né? Com aquela boca mole dele. Aquela... Boca sem dente lá. É. Boca mole, aquilo. Aí foi dali que surgiu a expressão chupa bife, porque ele não tem dente pra morder e fica... Fica chupando bife ali. Não, é... Vamos combinar que aquele elenco do Ratinho cabia no dia de hoje, né? Aí depois veio Marquito, meu Deus do céu. Aí tinha aquele bailarino, lembra do bailarino? Lembro. O magrinho, né? Era horroroso aquele bailarino. Porque, na verdade, o Marquito, ele já é da televisão, foi desde que o mundo é mundo, né? Desde a época da inteligência, né? Então, ele sempre fez esses papéis, assim, pictorescos nos programas. Ele aparecia muito no Silvio Santos na década de 80. Mas o Ratinho viu... Mas eu não lembro. Eu não lembro do Marquito do Silvio Santos. Eu não lembro, né? Eu lembro do Ratinho. Do Ratinho eu lembro. Aliás, o Patrão, que quero já de antemão parabenizar que o senhor tá participando há 90 anos. O senhor totalmente com saúde, com as suas faculdades mentais em dia, fazendo o seu programa de casa, né? Assistindo a programação, acompanhando aí o isolamento social. E a gente, em breve breve, quer ver o senhor lá jogando dinheiro pra todo mundo agora na plateia. Agora tá mais fácil. Vai jogar nota de 200 reais, né, Patrão? Mas tá certo. A nota de 200 reais eu ainda não joguei, porque infelizmente ela foi lançada durante... Mas assim, tem que terminar. Se que pudermos voltar, se que as minhas cálulas puderem cair no palco de novo, eu jogo a ver o vídeo dele. Tá certo? Tá certo. Tá certo, Patrão. Quando são 2h28min, vocês estão acompanhando aqui esse show por live, acompanhando o ritmo de Halloween. Quer dizer, o programa tá tão... É... Tá tão mágico, tá tão especial, que hoje nós fizemos o... O poder do desaparecimento e desaparecemos com o Carlos Malaguete, que só virá só no próximo domingo, dia 8 de novembro. Meu querido Vaguinho, viu? Ih, ó o Vaguinho também com o desaparecimento. Aparece, aparece, aparece... Tu mora em Vila Valqueire, Vaguinho? Oi? Tu mora em Vila Valqueire? Não, não... Eu já pensei que tu ia ser abduzido aí agora, que o rapaz lá tá do Valqueire que era abduzido lá. Constantes abduções alienígenas. Ah, é... Só pra não cortar. Eu tô ouvindo sabe o quê? Ô... Eu? Sim. Aqui em Vicente de Carvalho não precisa nem de abdução, porque não falta aqui alienígena. Olha o direito autoral. É... Então, gente, então vamos então dar o nosso noticiário terrificante de hoje, né? Olha só. Acho que isso aqui é uma coisa que causa terror em muita gente. Ex-carcereiros só precisaram de usar Baby Shark para torturar presos. Dois ex-carcereiros de uma prisão na União para Roma, dos Estados Unidos, e um supervisor deles foram acusados, na última segunda-feira, de contravenção e crueldade por forçarem presos a ficarem algemados ouvindo a música infantil Baby Shark repetidas vezes durante horas seguidas. Segundo o jornal Ocarromal, investigadores revelaram que entre novembro e dezembro de 2019, pelo menos quatro detentes foram vítimas da prática abusiva. eles ficaram presos à parede de uma sala na unidade prisional enquanto a música tocava no volume alto por horas. Os acusados são Gregory Cornel Roddenner e Christopher Charles Leos, autos de 21 anos, e o supervisor Christopher Hayward Hartford, de 50. Butler e Leos são acusados de impor a medida, controvérsia, disciplina e Hank Hartford é acusados de ter conhecimento da pressa de uma impedida. Doutra e Leos deixaram os casos durante uma investigação interna na unidade recorte que apresentou. Travações de câncer de segurança ajudaram a identificar os envolvidos. Alguns presos ficaram com até duas horas na sala separada ouvindo a música. Segundo a denúncia, a prática impõe um estresse emocional indevido aos presos. A canção Baby Shark deu uma enorme popularidade há alguns anos. O primeiro vídeo com a canção foi publicado pela empresa Pinkfong no outubre 2016 e já foi visto por mais de 6 bilhões e 500 milhões de vezes essa canção infantil Baby Shark. A música infantil é chata pra caramba, você vai ficar ouvindo e repetindo as vezes em som alto. Isso realmente é uma tortura, não é? Depende da música. Tem música que fica legalzinha e tem música que infelizmente torra a paciência como essa do Baby Shark. Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Aí eu fico pensando aqui. A gente estuda, trabalha, rala igual a um condenado. Não é emissivo do trabalho, é só cobrança em cima de cobrança. E me vem um filho de uma boa égua e lança uma merda dessa e fica milionário. Sem fazer um esforço. Meu Deus do céu, eu tô pensando seriamente em virar emissílio. Tô pensando em virar porque é uma arbudega dessa, é funk. Eu tô pensando seriamente em pegar uma batida e gravar senta, 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 lançar só isso. Aí bota um monte de... Pega essa mulher cheia de tino na bunda aqui em Vicente Carvalho, enfia um biquíni fidental, filma, taca no YouTube. Dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. O franqueiro quer ver o quê? Quer ver a bunda rebolando. Pega uma mulher dessa aí cheia de relógio na bunda, aquela que você olha na bunda, parece um mapa bunde com vários fuso horários diferentes. Mapa bunde, né? Mapa bunde, né? Mapa bunde. Aí tem aquelas perebinhas que você vai vendo assim, né? Cada perebinha é um reloginho, entendeu? Aí tem o fuso horário, né? Agora... Sem contar que no meio tem o círculo de fogo, né? Exatamente. Eu quero ver quem é que vai conseguir descobrir o fuso horário do Equador. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Faz o baby check, pelo amor de Deus. Mas, de repente, o cara que vai descobrir o fuso horário do Equador, ele é o cara do Peru. É, exatamente. Exatamente. Porque o problema é se ele também quiser encontrar o fuso horário do México, né? Porque México, Peru, no Equador, aí já viu, né? Vai ser sensacional. Sensacional. Se ele quiser descobrir também o fuso horário do Kosovo e da Chechênia, estamos aí para tentar. Com certeza, né? No leste europeu, né? Leste europeu. Exatamente. Na Europa Oriental, né? É. Agora você imagina só. Se a seleção de Kosovo vai para a Copa do Mundo, e caso mesmo grupo que a seleção mexicana e a seleção peruana, nós vamos ter dois clássicos internacionais muito badalados. México-Peru e México-Kosovo. Nossa Senhora, verdade. Exatamente. E com certeza bastante batalhão para nos rodar meia hora, né? Exatamente. Piadas de quinta série extremamente liberadas. Teremos muitas entradas duras nessas partidas. É verdade. Lembrando que, falando em piadas de quinta série, o nosso TEP do VAR fazendo muito sucesso por aí, né? É. Exatamente. Mas já imaginou? Peru ganha de enfiada. Olha só. Que coisa maravilhosa. Adoro. É. O jogador entra com Kosovo e tudo. O jogador entra com Kosovo e tudo. Exatamente. Exatamente. Assim, ó. Peru enfia duas... Por exemplo, México veste o Peru por 4 a 2. Mas tá assim, Peru enfia duas bolas, mas cai de quatro no final. É aquela... É aquela... É aquela... É aquela expressão tradicional. Peru caiu de pé. Peru caiu de pé. Peru caiu de pé, exatamente. Peru endureceu o jogo, mas no final amoleceu e acabou sendo derrotado. É verdade. Acabou saindo derrotado. É verdade. É verdade. É o que acontece na maioria das vezes. É, é isso. É verdade. O Peru também chora muito. No Peru tem muita gente mal do cara que os pessoas ficam... O pessoal do Peru fica toda hora postrindo, né Falhais? Toda hora, pessoal. É. Deve ser porque ela tem muita lhama, né? Verdade. Igualzinho. Aqui, então, Falhais. Vamos, então, começar o nosso giro de notícia de teôr sexual, que não pode faltar nesse programa Socolar e minha companhia, né? E é sempre alguma coisa relacionada a alguém que colocou alguma coisa indevidamente. Médicos removem objeto de 25 cm de anos de homem que se recusa a contar com o item e foi parar lá. Eu tô ansioso pra saber o nome do rapaz. Na China, tô ansioso pra saber o nome. Até que não. Até que não. É bem tranquilo. Um homem em Guangzhou, na China, vem se recusando a dizer aos médicos como um cilindro de plástico de 25 cm de comprimento foi parar em seu homem. O rapaz foi submetido, de novo, né? A uma operação para remover o objeto. Médicos do hospital da Universidade de Medicina Chinês de Guangzhou tiveram que cortar o abdômen do paciente para retirar o item estranho em forma de lanterna de dentro dele. O item possuía 2 cm de diâmetro e o paciente de sobrenome Cai, Cai, não revelou como ele foi parar em seu interior. A operação de remoção demorou cerca de 2 horas, Falhais. Ele está em condição estável e permanecerá em observação durante 2 dias, para monitorar o sangramento intestinal, disse Sun Feng, um dos médicos do hospital. Sun acrescentou que em toda sua carreira de 10 anos, ele só viu 2 desses casos. O último envolveu um chefe de cozinha que teve um grande pepino retirado do ânus. A família de Cai disse que o objeto de plástico pode ter sido empurrado durante uma discussão em um bar. Cai permaneceu calado e não quis falar sobre o assunto. Ou seja, quem cala só sente, né, Vai Láis? É, exatamente, quem cala só sente. Agora você vê, né? Essa vergonha, ele passou no débito ou no crédito? Agora parcelado não foi, porque foi à vista essa vergonha. Foi direto, parcelado não foi. Isso daí... Meu Deus, eu fico observando... Essa vergonha foi no crédito ou no débito? É, o que se passa na cabeça do ser humano, gente? Do cara se recusar a falar... Não, se ele se recusou a falar como é que o objeto foi parar lá, tá na cara que foi o próprio que quis fazer uma experiência com brinquedinhos, né, não apropriados para menores de 18 anos. E agora eu... Agora eu pergunto, agora eu pergunto. Se o objeto tinha apenas dois centímetros de diâmetro, como é que ele não conseguiu experir por conta própria? O que esse cara arrumou para não conseguir experir por conta própria? Dois centímetros de diâmetro, certo? Isso aí é... O meu cocô sai mais grosso que isso aí. Pelo amor de Deus, rapaz. Agora você vê. Por que o cara não tomou um laxante para tentar cagar o negócio, rapaz? É porque a coisa estava boa para ele, né? Pode ser. A coisa estava boa para ele, né? Agora eu gostei do meu negócio. Agora vamos mudar o nome desse rapaz aí de Sum Feng para Cusa e Sangue. Agora... Chocolate... Eu quero um aparato novo. Aprevendo a vocês... Aprevendo a vocês, primeira mão... O Espanta Piriguete. O Espanta Piriguete. O Espanta Piriguete. É uma... É uma criança falsa que você bota no dedo... Aí não é que a Piriguete chegar perto de você... Pagar um achego, um aperto... Eu falo assim... Não, muito obrigado, mas... Eu sou casado, um na mão. Uma bola de chaveiro, cara? É... É o chaveiro, Gui. Uma bola de chaveiro? Ô, Faguinho... Ô, Faguinho... Diga... Eu queria lamentar eu dizer que você está totalmente desatualizado, que as periguinhas gostam bem de ver homem com um anel no... É... É... Hoje em dia sai atrás. É o que mais atiça sai atrás. É o que mais atiça sai atrás. Foi... As boas espreendadas... As boas espreendadas. Principalmente aqui em Madureira à noite. À noite de sexta, à noite de sábado... À noite de feriados... Que a voz da vida tem por aqui. Já foi o tempo que a aliança espantava a mulher. Agora ela atrai. Foi o que minha mãe me disse ontem. Será que eu mostrei pra ela o barato? É aquela velha máxima, né? O homem quando não está pegando ninguém não aparece nada. Ele arruma uma mulher e começa a aparecer um monte de mulher. Aí é aquela coisa, né? Você vê... Hoje em dia eu estou graças a Deus. Porque em 2015 eu fui assaltado e o vagabundo levou até a minha aliança. Então de 2015 pra cá nunca mais ninguém deu em cima de mim. Graças a Deus. Porque ninguém... O pessoal vê que eu não tenho aliança no dedo. Acha que eu sou solteiro, que eu sou não pega ninguém. Então eu vou continuar pegando ninguém mesmo. Só minha mulher, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá de bom tamanho. Graças a Deus eu sempre fui um rapaz fiel mesmo. Nunca fiz nenhum tipo de estripulia. Sempre fui fiel à minha esposa. Então... Não faz diferença. A parte boa é que eu não estou tendo mais trabalho de enxotar ninguém, né? Porque quando tinha aliança no dedo vinha uma... Sai que eu sou casado. 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 Olha, a mulher olha, vê que eu não tenho aliança. É um bundão. Não vou enxergar nesse merda, né? Bom, beleza. Então, só complementando a notícia do camarada que não lembra como um negócio desse tamanho foi entrar no seu brinquedinho de fazer churros. E o outro caso que o médico falou que foi um cozinheiro que chegou com um pepino enfiado lá também, né? Esse cozinheiro, com certeza, ele é adepto do veganismo, né? Só vegetais, né? É, ele falou o seguinte. Ele foi correndo as pressas para o hospital. Quando a esposa dele perguntou o que ele estava fazendo, ele disse que tinha um pepino para resolver. E estava difícil de resolver, né? Estava difícil de resolver, estava difícil de resolver. Agora, eu ainda posso afirmar que o primeiro sujeito era um objeto tipo uma lanterna, né? Um objeto mais sólido, um objeto de parte. O pepino já é uma coisa perecível, né? Eu creio que seria mais fácil de tirar do que o outro, né? Acho que se ele tomasse um bondo... Esse pessoal não pensa... Toma um laxante que a parada sai. Você não vai precisar passar uma vergonha dessa. Agora, eu fico pensando o seguinte. O que é que se passa na cabeça do ser humano para enfiar tal coisa em tal lugar? Se o cara gosta... Se o cara gosta de cagar para dentro, compra alguma coisa que não fique entalada lá. Que dê para a gente ir lá depois. Não precisa passar uma vergonha dessa, pelo amor de Deus. Mas aí, meu amor... Tudo de explicação. Que nem a gente agora da pandemia, com tudo fechado, comércio fechado, até a pessoa não sair de casa. Até a pessoa se divertia com os elementos que tinha dentro da sua casa, né? Fica em casa, né? Pois é, né? Pois é. Aí acaba pagando o preço. Aí é obrigado a sair de casa para passar vergonha. E você, Vaguinho? Você se divertiu muito na pandemia, em casa, com objetos dessa natureza? Não, 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 não. A minha diversão é ficar me entrando na rádio. Ah, sim. Me entrando na rádio. Tá certo, tá certo. De casa. Tá certo. Olha aí, o Vaguinho... Obrigado. Uma aba monitorando na rádio, outra aba monitorando as novidades do RedTube. Aqui, ó. Aqui, ó. O fone branco e o fone de rádio. Para ver se não cai. E aqui o fone grande é para vocês. O... O... Mas vem cá. Checou as atualizações do RedTube, não? Não, não sei não. Vai lá. Não conhece o RedTube, não? Não. É, concorrente do YouTube, pô. Ah, é? É. Só que a concorrência é mais pesada lá. Muito mais pesada. Muito, muito pesada. Nossa. Principalmente a mão pesada, né? É. Ela é muito pesada. Muito pesada, é. É verdade. Exatamente. A covardia acontece direto lá. Inclusive... Inclusive... O RedTube, eles têm um imenso lucro líquido todo ano, né? É. Põe lucro líquido. D. Põe lucro líquido. Põe lucro líquido... Põe lucro líquido. E o top E o top, 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 top E o toba também E o toba Tem muito e o toba também Tem muito e o toba lá E o toba, e o top E o que quer E o que quer Então Agora a gente ali Então A gente ali, continuando aqui o nosso noticiário Isso aqui é muito importante Que é necessário vocês saberem Graça N. Barbosa se surpreendeu ao saber Que comeu mais de 8 mil ovos na pandemia Com ou sem pandemia A dieta de Graça N. Barbosa É sagrada Ela conta que não deu nenhuma escorregada no cardápio A ovo, frango e batata doce Vai lá Você deve peinar Fidindo pra caramba, cara Eu acho que eu sei Eu acho que eu sei porque o Belo Não gosta do toba dela É ovo É batata doce É frango Tudo junto Você é vazedo demais, meu amigo É complicado, né Aí não tem Aí não tem pinto que aguente Junto com o marido O cantor belo A musa Ela frequentemente participou de um papo pela web Com o Otávio Viano Costa Que disse ter calculado o número de ovos Que ela teria consumido na temporada do isolamento social Aproximadamente 8.400 ovos Graças a Deus se surpreendeu com o número Será que foi tudo isso? Disse ela Vero empreendedor Acho que foi isso mesmo Eu fiz uma conta rápida aqui Em falagem de vaguinho 8.400 ovos em pandemia Vamos imaginar Vamos contar, fazer um número redondo 7 meses de isolamento social Essa desgraça não acaba nunca, né Como você me disse Só vai acabar quando o Bolsonaro sair da presidência Então Ah, é só vai acabar no final de 2026 Então é o seguinte O rápido copo 8.400 ovos por 7 meses Dá 1.200 ovos por mês 1.200 ovos por mês Dá a média de 40 ovos por dia Vaguinho e falhado É muito ovo 40 ovos por dia É O cara do ovo Ele passa na porta dela todo dia 40 ovos por 10 reais 30 ovos por 10, Jorge Pra Graciane eu faço 40 por 10 40 por 10 É todo dia Todo dia O cara do carro do ovo O cara tá rico com ela Só com ela Só com ela Não precisa vender pra mais ninguém Ele já compra todas as cartelas de ovos Que ele vende no mês Chega na casa da Graciane E fala assim Essa aqui é a tua cota, mano Paga aí A Graciane paga ele Ele fica o resto do mês sem trabalhar Ele só é uma vez por mês Na casa da Graciane Toma aqui seus ovos Toma aqui seus ovos É só assim Agora você Agora você Se imaginar Que nem Que nem numa grana Que produz tanto ovo assim no dia Ah, é Pô, não é possível Será que é possível Comer pode uma coisa dessa? Acho que Se a Graciane Resolver abrir uma granja em casa Ela vai ter que Fazer uma granja enorme Pra ela poder comer ovo Sem gastar dinheiro Mas como ela tem dinheiro Então É Como diz o Paulinho Bogó Quem tem dinheiro Pode, né Quem não tem dinheiro É história É verdade Então Boa sorte A nossa Graciane E boa sorte ao Belo também Que tem que encarar Essa bufa todo dia Ah, é Boa Coitado do Belo Boa Coitado do Belo Eu fico Eu fico imaginando Como é que deve Como é que deve ser ele em casa Ele já acorda Ó, Graciane Você já peidou de novo? Ó, Graciane Tá de brincadeira Eu não consigo Compor as músicas Meu amor Como é que pode? É verdade Se bem que ele levantou Porque as músicas Do Belo também São um pé no saco E dois ovos Então é o seguinte 2h48 do Rio de Janeiro Você tá acompanhando o programa Chocolive E companhia de Ritmo Eu Meu querido Vagner Neite Alessandro Falhas E o nosso querido Carlos Malagre Que foi abduzido Por uma bruxa amar Vamos aqui A próxima informação Que é a seguinte Como eu tô falando Agora de Halloween Magia Bruxaria Feitiçaria E outras E outros Acepipes Mas Olha essa informação aqui Homem morto Há 12 horas É levado pra fazer Prova de vida E agência bancária De Campinas Tem alguma coisa Errada aqui Mas vamos lá Um esprivão De polícia reformada Virou personagem De uma história Inacreditável Em Campinas No interior De São Paulo Laércio Della Coleta De 92 anos Foi levado morto Para fazer Uma prova de vida Numa agência Do Toco do Brasil Naquele município O caso ocorreu No início Do mês passado Mas apenas Nessa semana A história Veio à tona Quando um laudo Do Instituto Médico Legal Constatou que o idoso Estava morto Há 12 horas No momento Da prova da vida O corpo dele Foi posicionado Numa cadeira de rodas Que era produzido Por uma mulher J.M.S., 58 anos Se identificou Como mulher de Laércio E foi acompanhada De um casal Até o banco Enquanto eles ficaram Com o corpo No andar térreo Da agência Ela buscou atendimento Alegando que o marido Passava mal Mas que precisava Recuperar a senha Alfabético Para movimentar a conta Um funcionário Estranhou a situação E notou Que o Laércio Estava morto Ele pediu A ajuda De um bombeiro Que atuou No pé Da agência Que concordou O corpo de bombeiro Foi acionado E a equipe Constatou o óbito Que o preconceito Do cadáver Teria ocorrido Já há algum tempo A autoridade Policial E J.M.S. Deu várias versões Para os fatos Disse que havia Conversado com o Laércio Naquela manhã Depois passou a dizer Que havia falado Com ele na noite Aterno Falou com o fantasma O corpo de Laércio Foi levar Para o Instituto Municipal Mário Gatti E foi enterrado No meio do mês passado A viúva A mulher que levou Um morto muito louco Pode responder Para o esteronato E vira em pé De cadáver O caso É investigado Pela primeira DP Lá de Campinas Agora Que sacanagem Que as pessoas fazem O cara lá Já bateu as botas A mulher que Arrumou um jeito De tirar o dinheiro Do defunto Levou o defunto A cadeira de rodas Achando que ele ia perceber Ele está tão quietinho Ele está dormindo Dormindo eternamente Faz lá Pois é É um absurdo Você vê que As pessoas fazem Tudo pelo dinheiro De levar um cara morto Para provar Que o cara está vivo Estão pensando Que isso aqui É o Egito Estão levando Uma múmia lá Estava pensando Que o cara Ia fazer o que Levantar A cadeira E dizer Eu morri Mas eu estou bem Pelo amor de Deus Você vê A que ponto Chega a ganância Do ser humano Fazer isso Até com o próprio Parente Pelo amor Não é fácil Não é fácil E aí Vadim Que situação Pois é Não Aí eu digo Para morrer Como do avô Para morrer Basta estar vivo E morreu Mas passa bem É Morreu Mas passa bem É verdade Beleza Beleza Você está acompanhando Chocolate e companhia Também Falei nesse clima De ralo Lembrando meus Queridos amigos Que amanhã A partir das 6 da série Você acompanha mais uma vez O nosso Revolução News Conheço o meu de vocês Aqui na apresentação E é claro Com comentário De Luiz Borges E dele A voz de Travão Da Rádio Revolução Ele A crítica A polêmica De Sérgio Luiz Deserveno É Comentarista Que não tem papas na língua Ele O professor feliz Com seu cabelo de giz Como diz O nosso querido Carlos O Malagira Eu odeio a Globo Eu odeio a Globo Ele gosta muito da Globo Eu gosto muito da Globo Ele gosta muito da Globo E do STF Oxi Podia acabar os dois Né É Exato A coisa está caminhando A coisa realmente Está muito complicada Vamos atendendo O prosseguimento aqui O meu querido Fai Lays e Vaguinho Tem uma notícia aqui Muito importante Para as pessoas Agora há pouco Nós comentamos O negócio do cara O negócio do pipim Do camarada lá Que enfiou um objeto E não sabe como Objeto E trolar E tem informação Que é muito importante Para as pessoas Que gostam de praticar O sexo Para a falta dos fundos Vamos lá Vamos lá Isso aqui é importante Quem tem a morroda Pode fazer sexo anal? Pode Pode Pode, Vaguinho Não sei, né Depende do dia Que tiver que a morroda Bem Para fora Estou meio Rebentado Vamos lá Então Vamos Essa informação Que é importante Fala de saúde Saúde sexual De novo Esse assunto Muito a sério Vamos lá Além de ser Uma condição médica Desconfortável Em causar dores A hemorródea É um problema Que causa Bastante fergonha O tema É considerado Um tabu Por muitos Por muitos E por isso mesmo Muitas questões Acerca das hemorródeas Ficam sem resposta Até mesmo Aquelas relacionadas Ao tratamento Quando o assunto É sexo É ainda pior Se você é daqueles Que tem vontade De praticar sexo Anal, Vaguinho O medo De que realizar Essa modalidade De sexo E piorar A situação médica É grande O que impede Que muitos Tentem que experimentar Esse tipo de trânsito Pois saiba, Vaguinho Que quem tem hemorródea Pode fazer sexo anal Sim, pode ser divertido Vaguinho Desde que tome No bom sentido Os devidos cuidados É claro A hemorródea É uma veia Que sofre insuficiência venosa Se dilata Incha E causa dor E sangramento Se você sofre Com esse problema Meu amigo Mas ainda assim Quer praticar sexo anal A dica É usar muito Lulificante De preferência Aqueles que são Feitos abaixo de água A região anal Não possui Lubrificação natural Diferente da vagina Por exemplo E por ser uma área Sem ser Pode ficar irritada Causando até fissura Pós rasgos Com uma penetração Sem freqüência Ou seja Acaba com a sua espécie No caso Da pessoa Que sofre de hemorródea Iniciar uma relação Sexo anal Sem lubrificante Há o período De um vaso de hemorródea Inflamar E ser machucado Com a fricção Causada por opeios Também é muito importante Que a camisinha Seja utilizada Já que ela pode Prevenir ISTs Infecções Sexualmente transmissíveis E diminuir Uma irritação Da região Relaxar também É uma palavra De ordem aqui Já que estar tenso É algo que só Atrapeia o sujo Do momento E torna o ato Mais doloroso E difícil Do que o necessário Além disso Não se preocupe É muito maior É muito maior Que o sexo anal Causa hemorródea Por isso Pode experimentar Sem medo Vaguinho E aí Vamos lançar Alguém já viu Uma hemorróida Não É mais ou menos assim Mais ou menos assim Mais ou menos assim Agora Vamos combinar É muita perversão É muito Sadomaso E o cara Pensar O cara O cara Tá com O papo Do lado De fora E o cara Ele vai pensar Em fazer E praticar Sexo Na contramão O cara Tem que ter Muita Muita vontade Pelo amor de Deus Agora você vê Eu não entendo O que se passa Na cabeça Vamos falar Que eu sou homofóbico Tanta mulher Aí no mundo Para o cara Fazer isso aí Na mulher O cara Quer que faça Com ele Peraí Né gente Como diz o Datena Me ajuda aí Pô Me ajuda aí Pô Tô do hospital Sofri um infarto Pô Pelo amor de Deus Cara Vai entender Um negócio desse É Jardim Você já passou Por essa experiência Sendo Você sendo O fornecedor Ou você sendo O aproveitador Não Olha Eu vou contar Uma coisa Para vocês aqui Eu não devia Mas eu vou contar Temos tempo Eu não devia Mas eu vou contar Eu não vou dizer O nome do santo Tá Não é o amigo Vampiro dessa vez É um outro amigo Na minha época De infância A gente jogando Bola Na rua A gente jogando Nosso futebolzinho No paralelepípedo Aquele arranca dedo Arranca tampão Quando tu vai dar Um chute pro gol Tu dá uma bicuda Na quina Do paralelepípedo Aquela tampa Do dedo sai Fica pendurada A bola fica Com aquelas marquinhas De sangue Ah beleza Aquilo ali Aonde tu chuta Tu vê a bola Cheia de pontinho vermelho Fica parecendo o Wilson Do Náufago Aí rapaz Esse negócio De Chachuanal Né Naquela época Tinha uns amigos Que eram chegados A fazer a famosa Meinha O famoso Troca-troca E tinham dois vizinhos Ali Que é o seguinte Um Chamou o outro Pra brincar De bafo Com figurinha Do campeonato brasileiro Tava todo mundo Na rua Jogando futebol E os dois 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 De um dos garotos Que tava lá No troca-troca Olhou por cima Do muro Da casa E viu que ele tava Na casa do vizinho Atrás do carro Do pai Do vizinho Fazendo troca-troca Só que o pior É o seguinte O pior é que ele viu O filho dele Levando bomba Quando ele olhou Por cima do muro Ele viu o filho Levando bomba Ficou reprovado Levou bomba Ah é Levou bomba Ficou reprovado Rapaz Ele deu a volta Pelo portão Na casa dele Ele deu um soco No portão do vizinho Já foi entrando O portão não ficava Trancado Ficava aberto Então o som Já foi entrando Pegou o filho No flagra Já puxou o filho Pra fora Do jeito que tava Calça riada E vergonha alheia Então Foi um coito interrompido Foi Foi um coito interrompido Ele puxou o filho Pra fora Botou ele na calçada Na frente De todo mundo Tava jogando futebol E falou assim Olha só Olha só rapaz Eu não criei filho Pra isso não Eu não criei filho Pra isso não Que desgosto Que você me deu Eu pegar você ali Eu vi por cima do muro Tu levando ferro Você levando ferro Você com uma caceta Desse tamanho Levando ferro Que vergonha Olha o tamanho Da tua giromba E você levando ferro E o pai O pai não descendo O pai não descendo Os atributos físicos Do filho Anaponda Anaponda E o pai dele Era o típico Boca mole Tipo Você Você Com a giromba Desse tamanho Levando bomba Tá explicado Por que Que é desse tamanho É de tanto Levar bombada Lá atrás Vai levando bombada Ele vai aventar Desse tamanho Tá explicado Por que Que é desse tamanho De ordem Bom Então É assim Se for por esse filme Então o que de Vingar Tá levando Desde que desceu Então Rapaz Vou te falar No dia do acontecido Eu me esquem Da linha de rir Mas hoje em dia Passado Isso aí Passaram Uns 20 anos Do corrido Mais ou menos Naquela época Eu tinha uns 13 14 anos Hoje em dia Assim Hoje em dia Eu tenho até pena Do que aconteceu Com ele Naquela época Mas na época A gente não tem pena De nada Quando a gente é adolescente A gente quer saber De rir Sacanear os outros É verdade Sempre foi assim Todo mundo riu O futebol parou O futebol parou O pessoal rolava no chão De rir O pai dele dando Um churro supremo nele E o garoto O garoto que estava Dando um brau nele Ele saiu na rua E todo mundo Passou o rolo Do malandro Era ele Que estava Fazendo Injeção eletrônica No garoto Então Era ele que estava Injetando combustível No carburador Do rapaz Aí já viu É Não é fácil não Então Acho que na verdade O pai dele Ele vai ter a sorte Que o senhor falou Que o pai dele Pegou ele no ato Porque isso teve Uma situação tão extrema Que na hora De puxar o filho O outro podia vir junto Engatado É A sorte que não era um cachorro Se fosse um cachorro Ele ia vir engatado Sorte que era Outro ser humano Agora Eu fico pensando No seguinte Se fosse o contrário Se ele olhasse por cima Do mundo E visse o filho dele Em vantagem Né Passando ali Aí 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 Tacando o chouriço Dobrado no lombo do amigo Imagina só É porque na verdade Você quer ser Você quer ser O homem na história Né cara Não quer ser a mulherzinha Será Será que o pai Ia tomar A mesma atitude De puxar o filho E levar lá pra fora E expor a situação Se fosse um filho Que tivesse Né Estalão de cobra Ali Né Ficando Vamos lá Filho Isso mesmo Vamos lá Isso aí Isso aí Isso aí Faz ele gritar Faz ele gritar Dá um tapa na cara dele Pilantra Mete a porrada Isso aí Meu garoto Esse é meu garoto Faz ele gritar Vai te gritar Vai te gritar Vai te gritar Se ele não gritar Tu não é homem Mostra quem é homem Faz ele gritar Tem até a plateia Tem até a plateia É batendo na mesa É batendo na mesa Agora meu querido Agora meu querido Fala um pouco então agora É que na semana passada Vocês tiveram participando Do campeonato De vocês Do De botão Fala um pouco Dos bastidores Do que era de você Da semana passada Rapaz Olha só Foi a Copa do Brasil De 2020 Quero parabenizar aí O meu cunhado O Thiago Que foi campeão Chegou na final Contra o Carlinhos O Thiago chegou Representando o Vasco O Carlinhos chegou Representando a equipe Do CRB No jogo de ida Uma vitória Por 4 a 0 Do Vasco E no jogo da volta Um empate Aí o Thiago Se sagrou campeão Eu fiquei em terceiro lugar Jogando com A equipe do Flamengo Cada um Cada um Representou dois times Na competição A equipe que eu levei Mais longe Foi o Flamengo Eu fui eliminado Com o Fluminense Na fase de quarta de final A equipe que o Carlinhos Foi mais longe Foi o CRB E a equipe que o Thiago Foi mais longe Foi o Vasco Que levou o Canepo Tivemos oito participantes Oito participantes Cada um jogando Com duas equipes Ao todo Tivemos Vinte equipes Divididas para oito pessoas Como é que foi feito? Como o torneio Era de mata-mata Nós já pré-classificamos Doze equipes Para a fase de oitava de final E houve uma frase Uma fase preliminar Com oito equipes Para definir Quais seriam As quatro equipes Que iam se juntar As doze Para formar as oitavas Então como foi feito? Como eram oito participantes Na fase preliminar Tinha exatamente oito times Sorteamos um time Para cada participante E aí Cada participante Classificou quatro times Ok Formou-se os dezesseis times Da fase de oitava de final Os times eliminados Foram descartados Obviamente E os oito participantes Foram sorteados Novamente Para cada um Ficar com dois times Para ir dar continuidade Na competição Com dezesseis equipes Ok Tudo corria bem Até um determinado momento Foi marcado para o torneio Iniciar às nove horas No bar Que fica aqui do lado Da minha casa Só que o torneio Não começou às nove Porque o bar Abriu por volta De nove e vinte da manhã Então Começamos a jogar Por volta de umas dez horas Da manhã Previsão de término Do torneio Era para aproximadamente Três horas da tarde Se não houvesse Os fatores externos Os fatores externos Meus amigos Foram os que causaram O maior alvoroço Fizeram o nosso torneio Se atrasar muito Ao ponto de Conseguimos terminar A competição Às oito da noite Isso mesmo Às oito da noite Rapaz Entrou um camarada Para tomar uns boró Tem uma jukebox lá O cara me enfiou Cinquenta reais na máquina Cinquenta reais na máquina Para tocar um monte de música E botou no último volume Agora tu pensa numa coisa Rapaz Eu moro Numa casa aqui Aqui em Vicente Carvalho Que ela fica Ela fica exatamente No meio Da quadra Tem a quadra Onde fica a minha rua Ela fica no meio Da quadra A mesma distância Que eu levo Para andar de uma esquina Até a outra Eu levo para andar Da minha casa Até a esquina do bar A mesma distância A minha esposa Estava ouvindo Daqui de casa A música de lá do bar Para vocês terem uma ideia Para vocês terem uma ideia Ela falou comigo Que estava ouvindo A música de lá do bar Então Você imagina Se ela estava ouvindo Daqui de casa Você imagina A gente que estava lá jogando Você tem que estar concentrada Em vez de estar concentrada Para jogar Você tem que estar concentrada Quando você virava Para o adversário E falava assim Prepara o goleiro aí O cara ficava assim Para a tua cara Prepara o goleiro aí Aí você tinha que berrar E todo mundo de máscara Tinha que berrar Crocão Comigo Aí o cara preparava o goleiro E rapaz Eu comecei a olhar Para a fuça Do rapaz Que tinha colocado as músicas Ele parecia O Fernando Mitre Em decadência Aquele cara Igual o do Fernando Mitre Aquele cabelo Branquinho Do Fernando Mitre E ele olhava para a gente Como se a gente Estivesse atrapalhando A música dele Mas a música dele Estava atrapalhando O nosso jogo E toda hora No intervalo De uma música para a outra Eu gritava Pelo amor de Deus Acaba a luz Falta a luz Pelo amor de Deus Aí entrava outra música Aí tinha Paros Sabe o que ele ia fazer Ele ia ficar sem música Ele ia perder o dinheiro Você ia lá Tinha ligado na máquina E a máquina Perdeu o dinheiro dele Tá vendo? Tocou Lionel Richie Let it be Let it be Let it be Let it be Foi o hit do mundo Cara Essa música Tocava o dia inteiro Direto na rádio Tocou Michael Jackson A sorte De que o O O O A gente tocou A opinião toda Tocou Steve Wonder Tocou Steve Wonder Tocou Eu falei Peraí Peraí Eu falei Lionel Richie Michael Jackson Steve Wonder Tocou Elton John Nossa Tocou Bruce Springsteen Pra você ter uma ideia Só artista Relamado O O O O O O O O O Nem a música Quem canta a música Pois é As músicas em si Não era um karaokê Era uma jukebox O cara escolhe a música A música toca lá Não era karaokê Então você ouvia a música Original mesmo As músicas eram São músicas ótimas Músicas boas Mas o volume que o cara colocou Tava atrapalhando demais O campeonato Pra piorar a situação O cara acabou de beber O que ele tinha que beber Tomou mais ou menos Meia dúzia de cerveja De garrafa Ele foi embora E o dinheiro que ele tinha colocado Na jukebox Ainda não tinha acabado De tocar todas as músicas Que ele escolheu Ou seja Ele falou O inferno Eu desviava a máquina Não Aí o O dono do bar O senhor tomado O dono do bar Foi lá e abaixou o volume Aí a gente conseguiu Aí botou Botou som ambiente Som ambiente já Ok Você consegue jogar Se concentrar Beleza Aí pra piorar a situação Olha só Isso aí já tinha atrapalhado A gente tinha determinado Aí O sócio O sócio lá Do dono do bar Precisou sair Pra resolver um problema O bar ficou sozinho Na mão do dono E o dono Faz parte do nosso grupo Ele joga com a gente Ele precisou sair E deixou o dono sozinho lá Quer dizer Na verdade são dois donos Um dos donos Precisou sair E deixou o outro sozinho lá O que aconteceu? Tudo bem Quando ele não Quando não estava na vez dele De jogar Ok Ele ficava ali Entendendo os clientes Mas Chegava a vez dele jogar Ele tinha que parar A partida dele Pra entender outro cliente Aí parava Pra atender outro cliente Ou seja Um jogo A partida dele Que durava em média Todas as partidas Duram 10 minutos São dois tempos de 5 minutos E no caso dele As partidas estavam durando 15, 20 minutos Que ele parava Pra atender outros atendidos Ou outras pessoas Ok Atraso Já atrasou aí também Atrasou pra começar Que tava precisando Começar às 9 Começou às 10 Esses atrasos Daí toda hora Tem que parar Pra atender Não culpo ele Porque ali É o local de trabalho dele Então realmente Ele tinha que entender Os clientes dele Isso aí Eu não vou chegar Pro cara e falar Pô, você tá atrapalhando O torneio Porque você tá atendendo Não, ele não tá atrapalhando Ele tá no local De trabalho dele Nós que estamos Atrapalhando No local de trabalho dele Ele cedeu o espaço Gentilmente Ele é muito fechamento Muito gente boa Pro nosso amigo Sandra Gabriel Um cara Nota mil Um cara Com coração muito grande É uma pessoa Muito querida Muito querida Por todos nós E Ele é um guerreiro Entendeu Ele tá passando Por um momento difícil Na vida Mas ele é um guerreiro Ele vai sair dessa E ele sabe Que ele pode contar Com os amigos dele E Continuando aqui A resenha Dos bastidores do torneio Entrou no bar Um candidato a vereador Fazendo campanha Não Isso, Leio Quando o cara Viu que tava rolando Um campeonato de botão O cara ficou doido Que isso Que isso Quanto tempo Que eu não vejo isso Rapaz Isso é minha vida Eu jogava muito isso Quando eu era moleque Rapaz Eu amo o futebol de botão Que que é isso Pelo amor de Deus E pá e bola E o cara se desmou Que queria pegar A paleta pra jogar Aí o cara Interrompeu O nosso campeonato Pra ficar jogando Amistosos Com a comitiva De campanha dele Bem Tava fazendo o papel dele De candidato político Ficou Aproximadamente Uma hora Com a gente Aí já deu uma Atrasada Mais uma Atrasada Que porra É Pois é Aí o pessoal Que tava jogando Como o campeonato Era próximo Então todo mundo Mora perto O pessoal aproveitou Que o candidato a vereador Foi lá e ficou Batendo uma bolinha E foi todo mundo Pra suas casas Almoçar Ok Todo mundo Pra suas casas Almoçar Sobrou pra quem? O papai aqui Por quê? Porque eu não podia Deixar as mesas Os botões sozinhos lá Todo mundo foi em casa Se eu deixo tudo sozinho lá Corre o risco de alguém Ia lá Um abraço Um abraço E aquilo ali é caro Não é caro Rapaz Eu percebi Que o negócio Não tava pra peixe Nesse dia Porque Tipo assim O torneio O torneio só foi Voltar a ser jogado Já era Quase quatro horas da tarde Quase quatro horas da tarde Quando a gente reiniciou O torneio Uma coisa que tava prevista Pra acabar as três Às três Iniciamos o torneio Foi um Dia de cão E euzinho aqui Fiquei em pé Naquele dia De oito da manhã Às oito da noite Ou seja Doze horas de pé Direto Aí não tem quem aguente Meu rendimento Começou a cair Por causa do cansaço Todo mundo descansou Porque todo mundo Foi em casa comer Todo mundo descansou Todo mundo teve uma hora Uma hora e meia de intervalo Eu não tive isso Fiquei ali o tempo todo Então eu percebi Que a coisa ia ficar Ruim pra mim Quando eu comecei A errar Chutes Que eu não costumo errar Aí eu vi Pronto Agora o campeonato Foi pro espaço Eu começo a errar A coisa que eu acerto Assim Com facilidade Porque eu sei Que o dia Eu sei que já era Aí Beleza Outra coisa Que atrasou Mais ainda O término do campeonato Nós temos o canal No Youtube Então a gente filma Os jogos Pra colocar no Youtube Né Só que assim Pro torneio Terminar rápido Depende que Todos estejam presentes Até o final Por isso que eu prezo Muito o pessoal Você foi eliminado Fica até o final Pra ajudar a gente Aqui a filmar A fazer as anotações De artilharia Isso tudo vai pro canal Tudo vai pro canal Do Youtube Então Pessoal que foi eliminado Se for ficando Ajuda a gente A terminar rápido Pessoal que foi sendo eliminado Foi indo embora Quem foi eliminado Foi indo embora pra casa Foi indo embora pra casa Conclusão Terminamos o campeonato Em quatro pessoas Né Quatro pessoas só Estava Eu O Carlinhos O Thiago E o E o meu sobrinho Miguel Quatro pessoas só É E com isso Como só tinha quatro pessoas A gente teve que diminuir O número de uso de mesas Porque é o seguinte A gente tava jogando Com duas mesas Se todos estivessem lá A gente ia com duas mesas Até o final Mesmo com todos os atrasos O campeonato ia terminar Por volta de umas cinco e meia No máximo seis horas Acabou às oito Porque o pessoal foi indo embora Só sobraram quatro pessoas Então Dois Jogando Que é um contra o outro Um Pra filmar o jogo E um Pra fazer todas as anotações De gols Faltas As estatísticas do jogo Pra gente colocar no canal Tudo isso Aí meu amigo Foi atrasando Foi atrasando Porque Com uma mesa só É um jogo a cada dez minutos Com duas mesas São dois jogos A cada dez minutos Então Você vai Rápido Conforme você vai perdendo Capacidade de pessoal Você vai perdendo também A capacidade de terminar rápido Aí meu amigo Acabamos o torneio Oito da noite Nossa Foi assim Os jogos As partidas em si Foram muito boas O que quebrou Foi o atraso Esse atraso todo Todos esses fatores Que determinaram Que culminaram Os fatores extra-campo Os fatores extra-campo Que Esculacharam o andamento Do torneio E Eu já decidi Que No próximo torneio Do próximo em diante Nós não vamos mais fazer Em local Em que tenha Livre acesso De público Que sempre podem ocorrer Essas interrupções inesperadas Então Nós vamos voltar A fazer em locais Fechados Para determinados Entre a gente Tem O terraço da minha tia Tem a escola Que eu estudei Tem um amigo Que entrou agora Para o grupo Que ofereceu a casa dele Para a gente jogar também Entendeu? Então a gente vai Procurar fazer os torneios Nesses locais Assim que sejam Mais restritos A somente a presença De quem está Envolvido no torneio E não presença De pessoas externas E essas presenças externas Atrapalharam muito O andamento do campeonato E prejudicou muito A beleza dos jogos Mas nada Que uma edição De vídeo bem elaborada Não resolva Na hora de colocar no canal É verdade É Realmente vocês Passaram Para poder realizar Esse Rapaz Foi horrível Um dos piores Já jogados Um dos piores Não por Não por questão Dos jogos Mas sim Por causa das interrupções Aí foi Terrível E você está falando Entre essas criaturas Ao reino do Halloween Que são Os candidatos A vereador Que ficam Importunando Por onde a gente passa Com pandemia Sem pandemia Com isolamento Com mais Sem mais Então sempre Infortunando A nossa vida Por aí Você mora em Distrito de Carvalho Que é um bairro Bem popular Tem muita campanha Agora aqui em Madureira É algo Insuportável Meu querido Alessandro Fale Tem aquela famosa Candidata Aquela do Aquela do Do Amor Lula É Eu não queria falar O nome ainda Mas já falou Aquela do O famoso Carro de São Rosa O que a gente tinha Aquele número Insuportável Ela pegava A voz de ganha Eu posso dar Um pedido Aí Outro dia Eu estava Na Dias da Cruz No meio aqui Tinha um candidato Vereador Do nosso prefeito Né Você lembra Ano passado Que o prefeito Ia querer Desativar O imperado? Sim Pois é Aí ele Vem Esse carro De som Desse candidato Vem Não sei o que Se eu for eleito Eu ganhar eleições Eu vou Eu vou manter O imperado Não sei o que Poxa Não era o Candidato atual De que ele Desativou o imperado Quem vai Reativar? Dá pra entender O jogo não ganha Não ganha Safado O que acontece Tudo bem Tá na época mesmo Cada um Tentando ver o seu peixe Mas cara Mas o carro De som dela É algo assim Insuportável Insuportável Aliás Aquelas músicas Chata De fã Aquela coisa toda Que ela canta Carro de som dela Demais Aquele carro Aquele carro Da ponteira Cor de rosa Madureira É terra dos sem noção Eu moro aqui Eu vou te contar Madureira é terra dos sem noção Olha gente sem noção Olha esse candidato Para vereador Candidato simula O próprio velório E campanha para vereador A Dilson A Dilson Vai A funerária É candidata E canta dúvo No interior de São Paulo A Dilson A gente funerária E canta dúvo No interior de São Paulo Viralizou na rede social Por conta De sua campanha Eleitoral Para vereador Na cidade Deitado em um caixão Com uma coroa de flores Com o seu nome E nudo a discurso Da eleição A Dilson Vai Da funerária Do PSDB Nome usado na eleição Tenta persuadir Os eleitores Um slogan Venha comigo Sepultar Velha Política O agente Dispulta Sua primeira eleição Concorrendo A uma das Quatorze cadeiras Da Câmara Municipal Da cidade Segundo ele A ideia da foto Foi após Seu partido Não disponibilizar Nenhuma vela Para sua campanha Foi o rapaz Do partido Que compartilhou Com o grupo E em minutos Já comecei a acender Mensagens de conhecidos E até de pessoas Que eu nem conhecia Falando sobre a foto Os comentários Tem sido mais diversos Tem gente que não gostou Mas tem muita gente Que achou criativo Afirmou a Dilson A lista funerária Afirmou ao portal UOL Que também pondera Em nenhum momento Eu quis faltar Com respira As mortes Apenas quis fazer Algo de invertido Diferente A Dilson Que diz que ainda Será disponibilizado Um vídeo Dentro do caixão Para sua propaganda Eleitoral No dia 1º de novembro Tem como proposta De campanha Implantar um serviço De verificação De óbito Em Cantadurva Que usa as instalações De São José No Rio Preto A 58 quilômetros De distância Cada um Tenta vender seu peixe Até Até dentro do caixão Ele vai lá Agora você vê Quer dizer o que Que político bom É político morto Na minha opinião Eu acho que Essa candidatura Já nasceu morta Já nasceu morta Exatamente Já nasceu morta Venha comigo Enterrar A velha política Venha comigo Sepultar a velha política Sepultar a velha política Ele já está Sepultando a nova A nova também Pô O cara já me vem Pra candidato Dentro de um caixão Com coroa de flores Pô Pelo amor de Deus Né meu amigo Eu amo Vote em mim Se você votar em mim Você estará matando O seu voto Você estará matando Sua família também Lá na frente Que eu vou Vou matar O seu dinheiro público É Não O pior O pior não é isso Ele está fazendo a campanha No caixão E fala assim Vem comigo Vem comigo Exatamente Vem comigo Ainda bem que ele Como é que é o nome Como é que é o mesmo nome dele aí De campanha A Dilson A Dilson Bairro da funerária Ainda bem que ele não botou A Dilson Coveiro também Pois é Cairia até melhor Se ele botar Coveiro Mas nós aproveitando O embalo Eu e o Malagueira Nós tínhamos muito Por hábito Quando a gente estava Na rádio Você sabe que A campanha Para prefeito Para vereador Independente Das nossas Gostas E correntes políticas Era as campanhas Mais inusitadas E divertidas Por conta Das barbas Para mim O melhor programa de humor Que tem é horário político Principalmente Eu tenho a dica para vocês Para vocês assistirem Da Baixada Fulminense São os melhores São os melhores Diritis Caixinhas São os melhores Aí eu peguei aqui Alguns nomes Que os candidatos Costumam usar na urna Tem o nome aqui Vou dar o nome do batismo E ao lado O nome na urna Que com certeza Esses nomes maravilhosos Porque não é o Fainá Foi tempo que era assim Fulano da farmácia José da serraleria Claudinho da autoescola Mas não Às vezes Eu apelido junto A profissão A profissão do cidadão Então temos aqui Muito boas Vamos lá Em Belforros O nome de batismo Do cara é o seguinte Jorge Cláudio Martins da Costa Belo nome Aí o nome que ele bota na urna Jorginho Vamos lanchar Ele vai lanchar o que meu amigo? Vai lanchar o dinheiro público? É isso? Vai botar o dinheiro Dentro do pão Em vez de botar na cueca? É pode ser É pode ser Vai enxergar o pão E vai comer Sanduíche de garopa Aí ele bota assim Eu vou puxar tudo na política Ah é Vai puxar tudo na política Exatamente O outro aqui Até mais aí Nesse candidato Que nós falamos agora há pouco O nome dele Alexandre Campeão da Silva Conhecido como Alexandre Cemitério Já tá mais um Enterrando a campanha Aí Junta com Com a Dilso Da funerária lá Aí vão enterrar Vai a política mesmo Isso E a nova junto O próximo aqui Tem um nome bonito Fábio Luiz de Souza Não é um nome bonito Para a candidata Fábio Luiz Fábio de Souza Não é um nome bacana Um nome pomposo Um nome legal Um nome fácil Um nome forte Para ser eleito Isso Mas não Aí surge a criatividade Do brasileiro Ele Na urna Tá com o Marimbondo Chaveiro É o Marimbondo Do Tropo de Elite O Marimbondo O cara tá levando Meu carro aí Marimbondo O Marimbondo Também é chaveiro Vai lá e destranca O carro do cara Ele ferra Qualquer fechadura O Marimbondo Chaveiro É Ferra Qualquer fechadura Ele vai lá Zumbi nas suas chaves Zumbi nas suas fechaduras Você vai chegar em casa Você vai botar a chave O que é isso? Sou eu Marimbondo Chaveiro Vote em mim Para vereador Aí temos aqui O nosso querido Ivan Gonçalves Tá vendo? O nome bacana O nome fácil O nome pra Mas não Eu vou inovar Eu vou ganhar Com esse nome aqui Que eu vou botar na urna Ivan Que bom Ivan Que bom que você veio Que bom que você veio Se ferrar nas eleições Né? É E aí Vaguinho Tá gostando Do nosso candidato Vaguinho? Tô O que mais eu gostando É Da bruxinha Atrás de você Com o facão Apontado na sua cabeça E a minha palarina Mudando de cor O próximo O próximo É sensacional também Não conta? Temos aqui A nossa Umbelina Nossa senhora Umbelina Maria Cavalcante De Lini Silva Vou até repetir A gente do Duque de Caxias Umbelina Maria Cavalcante De Lini Silva Aí conhecida como Maria Cocadinha Eu acho que ia pegar mais Se fosse um Belina Cocadinha É o melhor Eu vou lá dar um Belina Cocadinha Ali na barraca Um Belina Cocadinha Cocadinha Maria Cocadinha Ficou muito simples Tem que ser Belina Cocadinha Igual o Amando Volta Igual o Amando Volta Um Belina Cocadinha Um Belina Cocadinha Tô Capitinho O nome é de expressão O nome é assim Pra poder Chamar o cantão Um Belina Cocadinha O próximo candidato Me lembra O restaurante Graça da Vila Já vou explicar por que Solta aí É Nossa senhora Luiz Carlos dos Santos Oliveira É bem conhecido Como Boi Lambeu Exatamente Boi Lambeu Rapaz Eu tenho uma história Pra contar sobre Boi Lambeu Que não é esse político Aqui não Uma vez eu tava Num restaurante Com a minha digníssima Esposa Um restaurante Graça da Vila Na Vila da Penha Nós estávamos lá Comendo Rodízio De pizza E eu reparei Que tinha um garçom Tinha dois garçons Que eram muito figuras Um garçom Que quando terminava De falar o sabor da pizza Ele dava um sorriso Tosco Ele vinha com a pizza doce Assim Vendo na bandeira Pizza de amendoim Fazer assim Pizza de amendoim Aí ficava assim Aí virava a cabeça Pros lados Assim Um movimento brusco mesmo Que ele queria saber Quem é que tava interessado Na pizza Mas daqui a pouco Vinha ele de novo Pizza de banana Que isso Alguém vai Aí toda hora Fazia a mesma cara Aí me chamou a atenção Que veio um outro garçom Cara magro O cara no palito O cara no palito O estilo dele O estilo dele Era de estilo Estilo Agostinho Carrara Sabe o estilo Ele magro Aí o blusão Ficava um O blusão Ficava um saco nele E a calça A calça preta Com aquele vinco Bonito O sapatinho Engraxado Aquela gravatinha Do Graça da Vila Aquela blusa branca Do garçom Aí vem ele andando Rapaz Por que Agostinho Carrara? Porque quando você Olha pro cabelo do cara Você vê que o cabelo do cara É lisinho Assim Escorrido Só que pra piorar Ele mudava pro cabelo seco Ele repartia o cabelo no meio E metia ele no gel No cabelo Assim O cabelo dele Ficava colado No couro cabeludo Assim Coladão mesmo Coladão E Como o cabelo dele era lisinho Quando chegava aqui Perto das orelhas Ele fazia aquela voltinha Assim Fazia aquela voltinha Bonita Aqui Eu já tive essa voltinha O diava aquela merda Muito é nada É Fazia aquela voltinha Assim Aí rapaz Alguém estava fazendo Aniversário No restaurante Nesse dia E eu olhando Pra aquele garçom Estava doido Pra zoar o cara Estava doido Pra zoar o cara E eu comentando Com a minha esposa Olha lá o cabelo do cara Olha lá o cabelo do cara Rapaz Eu estou olhando de longe Começou Aquele Parabéns Pra você Aí você sabe Como é que é restaurante Parabéns Numa mesa O restaurante inteiro Começa a cantar junto É Amiga 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 Rá Tito Fulano 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 E O garçom Deu um bial de longe Boila meu Rapaz Só que no que ele olhou Eu disfarcei O cara sabia Que era com ele Rapaz O cara sabia Que era com ele Mas quem gritou Eu gritei Boila meu Boila meu Aí o cara Virou com a bandeja O cara olhou Aí eu disfarcei Pro lado Aí eu comecei a apontar Pra mesa Onde ele tava tendo Parabéns Beleza O cabelo do cara Era literalmente Um boi lambeu O cara Passou O cara repartiu Dividiu o cabelo No meio Passou Penteou Pro lado Passou Aquele gel Pra colar O cabelo No couro cabeludo Mas o Se ele Cola o cabelo No couro No cabelo No couro cabeludo Joga pra trás Ainda ia ficar Menos pior Pior que o cara Deixava o cabelo Daquela voltinha Pro alto Assim Perto da orelha Gente do céu Que coisa horrorosa Aí daí que eu lembrei Da história do boi lambeu Por causa desse candidato aí É verdade Agora tem outra aqui Que é o nosso querido Marcos Antônio de Almeida Crick Acenda essa chama Você tem cara de isqueiro ele? Não sei Ainda errou A marca do isqueiro O isqueiro é cricket Crick Acenda essa chama Aí veio aqui o nosso Hamilton dos Santos Silva Hamilton Irmão do perfume Porra Tá de sacanagem Ele vende Avon Jequiti Natura Boticário Alguma coisa desse tipo aí Minodê 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 Ele deve ser Evangélico Crente Vende perfume Chegou o irmão do perfume Aí Ah Pode ser Irmão do perfume Exatamente Aquele cara que toma Banho de perfume Pra ir pra igreja Chega na hora Do culto Na hora da missa O cara vai Tomar um banho direito Ele taca perfume E vai pra igreja É É mais prático Mais rápido Exato Agora vamos aqui Aos vereadores de São Gonçalo Jesus Temos aqui A nossa querida Alaide Ferreira Do São Conhecida como Baiana da Papa Pamonim Ai meu Deus do céu Aqui Vicente Carvalho Tinha um carro da pamonha Que o cara passava aqui Ele passava naquela Pamonha Pamonha quentinha Pamonha com coco Pamonha com coco Leite e manteiga Pamonha quentinha Ai ele ficava Pau da vida Que as vezes Quase ninguém ia comprar Pamonha nele Sabe como é que ele começou A atrair cliente Pra comprar pamonha com ele Como? Quando ele começou A berrar no megafone É Ele começou a berrar no megafone E o pessoal começou a comprar com ele Ai ele começou a ganhar clientela E quando ele não passava O pessoal ficava com saudade Pô cadê o carro da pamonha Olha pamonha Pamonha quentinha Pamonha com coco Leite e manteiga Daqui a pouco ele virava assim Olha pamonha Aí quando ele estava Olha pamonha O pessoal Caraca o cara deu uma berrão O cara Engraçado O pessoal começava a rir Do grito do cara E tinha curiosidade De ir lá conhecer o cara Aí começaram a comprar pamonha Com o cara O cara começou a fazer sucesso Por causa de um berro Aí ele passou a berrar direto Virar direto Aí quando ele não passava O pessoal dava falta Pô o cara da pamonha Não passou aí hoje Pô me amarro Quando ele grita Pô acho engraçadão E o cara fez sucesso Por causa de um grito Esse daí Literalmente ganhou no grito Ganhou no grito Isso aí Ganhou no grito Ganhou no grito Agora O próximo candidato aqui É o seguinte Se você porventura Você estiver aprendendo A dirigir Numa autoescola Tá esperando você sair Cheio de perros Que é o nosso querido Haroldo Conceição de Castro Conhecido como Peludo da autoescola Peludo Peludo Eu também tenho uma história Com o Peludo Também tenho uma história Com o Peludo Na época que eu estava No saudoso exército brasileiro Olha só Cada candidato Me lembra uma história Eu estava no saudoso exército brasileiro E tinha um barbeiro Metido a contar piada Na barbearia do quartel O cara não tinha graça nenhuma As piadas do cara Uma bela tarde Estava naquela fila Para cortar o cabelo Você sabe muito bem Eu não sei se vocês Serviram o exército Mas Lá eles sempre falam Que a antiguidade é posta Os mais antigos São as que têm a patente mais alta Então A antiguidade A antiguidade Só é contada pelo tempo de serviço Quando os dois têm a mesma patente Agora Se o cara é de patente superior Ele pode ter um ano de serviço Que ele é considerado Mais antigo que você A patente dele é acima da sua Então é assim Eu estava esperando Para cortar o cabelo Estava na minha vez Ia chegar na minha vez Entrou um tenente Para cortar o cabelo Então obviamente Ele vai passar a minha frente Ele passou a minha frente Sentou lá para cortar o cabelo E tinha uma fila também Do lado de fora E O barbeiro Metido a engraçada Contando um monte de piada E ninguém ria das piadas do cara Só ele que ria Até que teve um Aquele Mar de cabelos Em volta da cadeira Do barbeiro E ele contando piada Ele já era Um rapaz Naquela época Ele já devia ter Para perto dos 60 anos Ele já usava Prótese dentária Em cima e embaixo Rapaz A famosa dentadura Ele contando a piada Ele começou a rir sozinho Da própria piada A dentadura dele Caiu no meio Do bolo de cabelo Naquele tufo Aí a risada Foi geral Todo mundo Riu Da dentadura Do cara No meio de cabelo Aí o pessoal Que estava na fila Do lado de fora Querendo entrar Para saber o que tinha acontecido E ele catando a dentadura Tirando os cabelos Da dentadura Aí ia lá na pia Lavar Para tirar os cabelos Aí ele botava a dentadura Porra Tá com cabelo ainda Lavava de novo Daqui a pouco Ele botava Porra Ainda tem cabelo Aí botou um apelido Do cara De boca peluda Rapaz O apelido pegou Porque o cara Ficou Pau da vida Valeu Boca peluda Boca peluda Deu cacete A pau Respeito Aí o apelido pegou Sabe que se o cara Reclamar É mesmo que o apelido Você sabe né Alessandro A gente que A gente do Época de colégio De adolescência Você sabe que Quanto mais a pessoa Fica irritada com o apelido Que mais o apelido pega né Exatamente Exatamente Porque a gente quer ver O cara ficar Pau da vida né É A apelido Todo mundo tem Por exemplo O meu apelido Na escola Era o topo de índio Da minha vermelha De abano Era o que? Topo de índio Topo de índio Ah Mas hoje em dia Tu ainda não é de abano Outras coisas cresceram Em volta da orelha O outro Aqui O próximo candidato É aquele cara Que você vai na padaria Ali vem equilibrando O abinada no nariz Vem equilibrando Pão doce No nariz Saquinho de leite Ele vai chegando Você tem que saque de leite Vem que ele Saque de leite Na li O nosso Willis O Willis Pereira Conheceu como Foca da padaria Ele vai chegar lá Vai Ô Foca Tempão aí Traz dez Pra mim Aí na hora de pagar Quanto é que deu? Dez reais Toma aí Aí quando dá o dinheiro Na mão dele Ele fica feliz Aí joga o peixinho Pra ele Joga o peixinho Pra ele Vai entender Cada um que aparece Pelo amor Deus do amigo Com esse apelido Foca Se você falar no meu facebook Lá você vai ver André O Foca Estaremos juntos No dia 28 de novembro Que é o churrasco Do encontro da galera Que estudou junto Maravilha Aí temos aqui Que são aqueles Aqueles nomes Com teor bíblico Vamos lá A nossa Ana Paula Dos Santos da Silva Filho de joelho Mãe de pé Bonito isso Eita ferro Não tem nem o que dizer Sobre isso aí Não tem nem o que dizer Sobre isso Temos aqui O Carlos Henrique de Souza Piu Piu Comunidade venceu Piu 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 Comunidade venceu Comunidade venceu o que? Venceu o que? Tava tendo competição De comunidade Pra ele botar o nome desse Piu 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 Lembra dessa música? Lembro Horrível Aí agora Mais curtinhos aqui Já estamos lá no final Vamos lá St. John of Marity Vai lá É Vereador de São João de Miriti Aí Quer dizer O nome leva Leva um pouco a pedido Acabei de ler aqui agora A nossa Camila Pinto de Oliveira Colocou a pedido Camila A menina do carro de ovo Eu achava melhor ela botar Camila Pinto do ovo Ia ficar mais Ia ser mais produzido na mente Eu falei que eu sou candidato Transsexual É Vai falar assim Por que você está com essa cara? Porque eu estou com um pinto do ovo Na cabeça E que eu vou botar nela Aí temos aqui O Diego da Silva Oliveira E o Diego Piranha Por que senhor? Por que isso? Por que ele negra a imagem Dessas profissionais Utilizando o nome da política Pelo amor de Deus Por que ele negra a imagem Da coitada Piranha Verdade Profissional Que nos Colabora tanto Com a nossa Iniciação sexual Daqueles momentos de solidão Daqueles rapazes necessitados Que não tem Um aconchego do lar Não tem É aquela pessoa Que eu chamo de Profissional universal De trabalhos alternativos Os iniciais Que você já sabe o que é Passível Infelizmente forma o palavrão Mas se você for Profissional universal De trabalhos alternativos Dependerão Alternativo E alterna passivo Também Esse aqui O apelido Não é nem tão interessante Mas o nome dele É o Temoprito Temoprito Pereira de Lima É um É um deles É o tal Do É Se ele colocasse O primeiro nome Junto com Se o nome Descobre O apelido Ia ficar melhor também Como assim? Ficaria pouco então? Demoprito Pula-pula Ia ficar mais bonito Ele não quer ser bizarro Ficaria mais bizarro Se ele colocasse o primeiro nome O apelido Desbizarriçou O nome do candidato Agora Pai e mãe Tem que ser preso Pô Vai Um Tartano A gente Aplica Um Demoprito Cara É Na época Que eu serviu O exército Tinha um Uniclém Pior ainda O cara Não é brincadeira não A gente teve que fazer uma prova No refeitório Do Décimo Que tem Semetro Que hoje em dia É Mercado Guanabara Aí o sargento foi falando assim Ó Vou pegando aqui As fichas aqui As provas Os nomes que eu for chamando Vai vindo aqui pro canto Ele foi chamando O nome do pessoal Quando chegou Esse rapaz Ele olhou o papel assim Caraca Mano Só que ele não falou caraca Falou outra coisa Caraca Que é isso aqui Cara Que nome é isso aqui Pelo amor de Deus Aí chamou o sargento Aí vem cá Vem cá Vem cá Que nome é isso aqui O cara começou a rir Vai Fala o nome desse bizonho aí Fala o nome dele Uriclém Matos Fernandes Aí o pessoal Uuu Uriclém Uriclém Uuu Uriclém Aí começou a sacanagem A torre de cima do nome do cara E o cara Assim Você olhasse a figura O cara não era feio Era o nome dele Que era horroroso Era uma pessoa normal O nome dele Agora teve um Que a gente colocou Aquilo dele de Hugo Aquele Hugo Aquela animação Que ele teve Personagem de desenho horroroso Feio demais Sim, sim Passava uma tela nova Isso tinha um Que parecia um Hugo Isso É um parecido Quando a gente viu o cara E olha lá É o Hugo O nome do cara Não era nem Hugo Ele falou É o Hugo Todo mundo começou a rir também Pra piorar ele serviu Tá Aí Aí pra encerrar Com chave de ouro aqui Em seropédica Tem a candidata Doutora Glória Até aí não tô dizendo nada Agora Olha o nome dela Como você brincou agora Anteriormente Que parece Se parece Doutor 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 Glória Elizabeth Colombino De Maldonado Martinez Frutos Meu nome não é? Não O nome dela Não O nome dela É Glória Elizabeth Colombino De Maldonado Martinez Frutos É a candidata Doutora Glória Seropédica De realeza De nombreza O nome é Glória O nome é Glória O nome é Glória Aliás eu queria registrar aqui Falando em Glória Lembrei Lembrei De Cabo Daciolo Que Tocquei Um momento Sensacional Nessa semana Que passou Ai Eu não vi Eu não vi isso Glória Luísa Ela levou a moça Lá no monte Ventando pra caramba Ventando pra caramba Estragou o cabelo Da mulher Estragou a chapinha O vento pra caramba Estragou o peito Do cabelo da mulher Lá Aí fico pensando aqui Na boa Falhar independente De produção política O que as pessoas fazem Por uma eleição A pessoa se fortificar A um papel Definente desse Nós vamos Orar no monte Em sete dias Sete dias nação Sete dias Os pés da nação A nação Os pés de Jesus nação Glória Adeus Abençoar esse Brasil Nossas imensas riquezas Nós vamos acabar Com a honra Nós vamos acabar Com a chapinha Da menina Que está aqui Ajoelhada Tudo pela honra E glória Do nosso senhor Jesus Cristo Glória Amém O Fairlange O Fairlange Que aquela Vinha Desgraçada O Vinha Abafando O que ele falava Porque na verdade Foi engraçado Que é o seguinte Foi mais ou menos 10 minutos Ele falou Ele falou mais Que a própria candidata A senhora A dona Você não candidatou a nada Nessa eleição Hein? Você não candidatou a nada Nessa eleição Não, não Porque na verdade Ele comentou Que o partido dele Resolveu Apoiar o Eduardo Paes Aí Isso Aí Ele resolveu Procurar alguém Para apoiar Na candidatura Ele viu lá Ele escreveu o nome lá Eduardo não Marcelo não Fred Luz não Eduardo não Ô Glória 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 a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aí cara Pô Aí fica pensando assim Pô Eu sou candidata Estou recebendo apoio Do Cabo da Ciolo Aí vai aparecer o Cabo da Ciolo Girando com os braços abertos Igual o Zanguer Assim quanto eu respeito Eu sei que tem gente Que gosta dele Mas Eu acho que Um lunático Cara Um Doidinho Um doidinho de pedra Ele prevê a pandemia Que ia matar milhões de pessoas No mundo aí Em 2018 Ele já falava isso Ele falava assim Senhores podem escrever Senhores podem chamar O Cabo da Ciolo De louco De lunático Mas lá na frente Vocês vão ver A China e a Rússia Escreve o que eu estou falando China e a Rússia Estão Acumunadas Numa guerra biológica Com a redução populacional Vão matar milhões de pessoas Sem dar um tiro Isso é uma guerra biológica Vocês podem falar Que eu sou lunático Que eu sou maluco Mas escreva o que eu estou falando Quando acontecer Vocês vão me dar razão Aí está acontecendo aí A pandemia do Covid aí Verdade Ah mas aí Mas é o teu negócio A gente deu um tiro no escuro E acertou É verdade É assim Esses caras ficam Uma que groselha É que nem É que nem você vai lembrar É que nem a Mãe de Ná A Mãe de Ná acertou Lá que o avião dos mamones Caiu e morreu todo mundo Depois disso Não acertou mais nada E aí Eu acertei na quina Acertei na quina Eu estava andando aqui Deu a bicuda na quina Do morro Do morro Você tem na quina Cheio Bom É para a gente fechar O nosso noticiário De nosso O Bolsonaro Não quis A vacina da China Olha Essa questão aí De vacina chinesa Tá ok Se eles criaram O vírus Eles criaram o vírus É o vírus chinês Não adianta falar Que é a Covid-19 É o vírus chinês Para mim Até acabou Criou o vírus Já estava com a vacina pronta E agora vai querer Vender vacina Para cá É Não tem vacina chinesa Nem a falta Ok Nem a falta Não Aqui não tem negócio Com a China Não tem negócio Com o comunista Não tem negócio Com o comunista Tá ok É Presidente O Jair Por um salto Por que o senhor Briga tanto Com o governador João Dória Ele virou Marionete de chinês Porra Por isso É o oportunista Que usou O meu nome Para se eleger Disse Depois Que não era Bolsonarista Foi me visitar No hospital Com ele Na facada Botou Na camisa dele Bolsou Dória E depois Vem falar Que se votou Contra mim Sem eu ter feito Nada contra ele Só vê Que ele É o oportunista Para se eleger As minhas custas Usando meu nome Para depois Usar a máquina Pública contra mim Então Que é mais Um comunista Mais um vermelho Do foro de São Paulo Tá ok Presidente Jair Brontossauro Por que o pessoal Acho que todo Maranhense é viado Fazer uma brincadeira Aí Brincadeira Aí Abraço Étero Para o Maranhão Muito obrigado Presidente Brontossauro Só pode agora Voltar lá Almoçar Com a primeira Dama Dona Michele Mande abraço Para ela Que agradeço Aê Toquei Que agradeço Aê Bom Então Vamos aqui Finalizando Com a última Notícia do dia Olha é da tarde Estão falando E estão falando Agora de Halloween Coisa Bruxaria E aqui Temos aqui Homem é preso Após agredir namorada Com golpes de abóbora Mulher chegou Na delegacia Coberto Com pedaços Do fruto Homem é agredir Namorada Com golpes de abóbora E acaba preso Nova York Nos Estados Unidos O homem foi preso Na última segunda-feira Na cidade de Largo Na Flórida Acusado de agredir A namorada Com golpes de abóbora Conforme a informação Da revista O homem Lestificado Como Natan Garisto De 26 anos Com golpes de mil dólares Cerca de 5.500 reais E foi liberado Ele responderá Pelo crime De violência doméstica Após arremessar Uma abóbora Na namorada E cor discutiu O Natan Estava alcoolizado A namorada De 29 anos Chegou na delegacia Coberto de abóbora Natan Decravator Idade Que tentou arremessar O vestido na parede Mas acabou Acertando A namorada Agora Que abóbora Apare O Firelight Agora Ele queria acertar A parede Acertou a mulher Então por que ele Não mirou na mulher Porque ele errava Você está falando Muita abobrinha Toma Toma A abóbora É verdade Passa na cabeça A abóbora Da pessoa Pelo amor de Deus Foi a primeira coisa Que ele viu na mesa Assim A tom Mirasse nela Que ele errava Quando eu virei A parede Mirou A parede Grande Virei A parede E tentei nela Você quer Querendo Está de sacanagem Não é possível Vamos de novo Vamos de novo Se tu mirou Na parede Acertou nela E tu virasse nela Meu filho E tu errava Ela Olha Olha Então Vou passar Na vida Tem que pagar A fiança É Despediçando Despediçando A abóbora Com o Halloween Eu resolvi Acabar logo Com a discussão Abobrada Nela É verdade Deu um girimum Agora Vou te falar Se é Se é Aquele girimum Do Nordeste Pode Fazer um estrago Traumatismo Craniano Vou deixar um conselho Como é que é o nome Do rapaz O nosso Natan Garisto De 26 anos Natan Vou te dar um conselho Da próxima vez Mira nela Mira nela Que você vai acertar A parede Vai por mim A gente nunca acerta No que a gente está mirando Então mira nela Que você vai acertar A parede Vai por mim Agora eu sei que isso aqui É a violência do médico Você vai se nascendo A mulher chegando Na delegacia Com um monte de pedaço De abóbora No cabelo Escorrendo assim Pelo cabelo Tá fazendo uma receita Tá fazendo doente de abóbora Tá fazendo um bebó Tá fazendo alguma coisa O que aconteceu Minha senhora Não Eu comecei a falar A abóbora Para ele E tá Acho que uma abóbora Na minha cara Não E o delegado Depois que eu vou Dê o seu Deu 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 o seu Eu vou chamar Esse camarada Esse Natan Para participar Da competição De dado Eu vou falar Mas pelo amor Deu Tá vendo O dado Tá vendo O álbum Mira na parede Mira na parede Se você acerta o álbum Pelo amor de Deus Essa versão Eu mirei na parede Acabou acertando Não Conta outra Não tem como Não tem como Bom Cedo assim Então Encerrando Com mais uma abobrinha Do programa Chocolate e Companhia Esse programa Indíduo de Halloween Agradecer a você Que acompanhou a gente Por uma hora Por um minuto Por um segundo Não importa o tempo Que você acompanhou Mas não importa Que você deu moral A esse sensacional O programa Enfeitiçado o programa Agradeço a vocês Estão voltando Na próxima semana Com mais um Chocolate e Companhia Torcendo que o nosso Querido Carlos Malagueta É sério do Encanto Mágico Reapareça aqui No próximo domingo Falar uma vez Um forte abraço Muito obrigado Que a nossa participação Sempre engrandecendo Com as suas saborosas histórias Aqui no Chocolate e Companhia Aquele abraço Mais uma vez Obrigado Chocolate Obrigado Vaguinho Mais uma live Do Chocolate e Companhia Agora fica aqui A pergunta no ar Será que o Malagueta Foi a Vila Valqueire? Será que ele foi visitar O apartamento das Abduções? Subiu, né? Quem sabe? Puf, puf, puf Aquele Aquele truque Aquele truque Aquele truque que o Mágico faz O meu cara vai E joga aquela bomba de fumaça Que ela desaparece no ar, né? Vai, beleza Vai, Veneleite Muito obrigado Uma vez Para a sua presença Em mais um Chocolate e Companhia Sempre você enriquecendo E agradecendo Sempre com as suas performances Aqui no Chocolate e Companhia Da Rádio Você lembrando Mais uma vez Que a sua performance Com o Muleco de Olímpia No último programa Foi sensacional Um forte abraço Bom, muito obrigado Mais uma vez Participado do Chocolate Lembrando que Esse programa Vai passar na semana Quem vem Né? Meio dia Medi pouco Na reunião E um forte abraço Para vocês Feliz dia das bruxas Feliz dia da sogra Isso até aproveitando Esse embalo Que o Vaguinho falou Que além dos nossos programas Que estão acontecendo Na live O programa de hoje Chocolate Segunda-feira Jornalismo Quarta-feira As revistas Sábado Sábado O Top de Bola E hoje O Chocolate Na Rádio Revolução Alguns programas Já estão rodando Normalmente O Vaguinho está rodando Agora O Estúdio Revolução Do Borges Isso Então o que acontece Então alguns programas Já estão voltando Aos poucos Para a grave da Rádio Revolução Por exemplo Meio dia Todo domingo de meio dia Como o Paguinho falou Os programas Da live Deste domingo No domingo seguinte Estão sendo reprisados Na Rádio Revolução A partir do meio dia Às três da tarde No domingo É o programa Estúdio Revolução Do nosso Luiz Borges E agora O programa Toque de Bola Que era os sábados Com a questão de logística O programa Toque de Bola agora Está aos domingos Agora aqui na TV A Rádio Revolução De meio dia Até uma meia da tarde Domingo você tem Uma variedade de programas Você tem programa musical Você tem programa de humor E você tem programa de esporte Ou seja Tanto no site No www.radiorevolucante.com.br Ou então aqui no canal do Youtube Da Rádio Revolução Do TV Rádio Revolução Web Barra FM E você agradece Que você nos acompanhe Tanto no site Como aqui no Youtube Então sendo assim Vaguinho Seus despedidos Muito obrigado A todos vocês Até semana que vem Eu não sei Que dia Que vai ter O Samba Mas muito obrigado A todos vocês Que nasceu a audiência Na nossa companhia E voltaremos Semana que vem Falhais Fala Falhais Você que vai Não, eu só fiz Só Fiz uma saudação Para ele Só isso Então tá bom Então gente Forte abraço Fiquem todos com Deus Um abraço Falhais Um abraço Vaguinho Valeu rapaziada Valeu rapaziada Tchau Aleluia senhor Glória a Deus Acabou esse lixo Que é esse programa De seu chocolate Ainda bem que tá chegando Luiz Borges Custou de revolução Né É Pra subir o nível Da programação da rádio É ou não é E aí Como é que é Tá de volta Essa tranqueira Semana que vem Ah Fala sério Para de caô Cês tão de sacanagem Né Ah Dá um tempo Dá Cês tão de sacanagem Cês tão de sacanagem Cês tão de sacanagem Cês tão de sacanagem Cês tão de sacanagem